Quer bolete? De cintura afinadinha, na dança da bundinha Na dança do bolete, é creio nas piriguete Na dança do bolete, é creio nas piriguete Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Olha meu DJ, que menina gostosinha Agora desce, sobe, mexendo a cinturinha Olha meu DJ, que menina gostosinha Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Com o bandido Mr. Boy, tá ligado no bolete Tá ligado, tá maluco, firmeza de responsa DJ liberta o som, olha só como ela dança Tá ligado, tá maluco, firmeza de responsa DJ liberta o som, olha só como ela dança De cintura afinadinha, na dança da bundinha Na dança do bolete, é creio nas piriguete Na dança do bolete, é creio nas piriguete Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Olha meu DJ, que menina gostosinha Agora desce, sobe, mexendo a cinturinha Olha meu DJ, que menina gostosinha Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Com o bandido Mr. Boy, tá ligado no bolete Quer bolete? Creu, creu Agora desce, creu Quer bolete? Creu, creu Quer bolete? Creu, creu Com o bandido Mr. Boy, tá ligado no bolete I'm gonna get you, baby